E Ryan Reynolds recentemente declarou Eu odeio Wolverine Quer que está conhecendo os bastidores de Deadpool 3, é treta? Depois da vinheta eu explico pra você, segura aí Olá, sociedade de consumo pop Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil E lembrando você mais uma vez, seja membro desse canal Os membros desse canal vão pro grupo do WhatsApp Os membros desse canal concorrem ao Cavaleiro de Ouro Que vai pra sua casa, tô aqui pressentindo que vai Seja membro agora e concorra inclusive a sorteios semanais de quadrinhos encadernados Lá na live do Twitch, nesse endereço que tá aqui em cima Todo dia, a partir da 1h30 Vamos falar de Ryan Reynolds Porque quando saiu essa manchete Eu só dei aquele risinho de lado Porque tem algum tempo que eu estou adiantando aqui nesse canal Galera, pode esperar que o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman Vão simular altas briguinhas nos bastidores Porque é o que mais rola na divulgação desses filmes recentemente O ator, ele começa a interpretar o personagem na divulgação do filme Então casais do filme Começam a simular que tem um interesse romântico na vida real também Uma tensão sexual Como foi por exemplo a Lady Gaga com o Bradley Cooper Ou então o Oscar Isaac com a Jessica Castian Também eles podem assumir Personalidades de seus personagens Como por exemplo a Brie Larson com a Capitã Marvel Ou Will Smith com Richard Ou então o Zachary Levi Que assim como seu personagem Virou um bobo alegre Na divulgação de Shazam Furia dos Deuses E pode estar acontecendo a mesma coisa? Quer dizer, pode não Já está e vai acontecer com mais frequência A mesma coisa entre Ryan Reynolds e Hugh Jackman Que estão de volta juntos no mesmo filme Em Deadpool 3 Um como Deadpool O outro novamente como Wolverine E esse conflito que vai ter esses dois personagens na tela Vai começar a ficar cada vez mais claro Fora das telas Isso já acontece Eles já brigam naturalmente fora Inclusive o próprio Deadpool já sacaneia o Hugh Jackman Dentro do filme Deadpool E eles vão ficar trocando insultos E desafios nos bastidores Para promover o filme Isso já é esperado E aí vem essa nota agora Dizendo que não Ryan Reynolds disse que odeia Wolverine Eu falei, ah pronto Odeia por quê? Vamos entrar, vamos abrir Aí fui ler o caso O que ele disse? Ele não odeia o personagem Wolverine Ele não é um hater do Wolverine Que pode ter feito muito fã da Marvel Clicar revoltado E já querer comentar E já querer defender o Wolverine Como se o Wolverine precisasse que alguém o defendesse Não é nada disso O que ele fala é que ele odeia Wolverine Origins Ele odeia aquele filme do Wolverine solo Mas quem não odeia? Filme que tem uns bons momentos Alguns bons momentos Eu acho a introdução bem legal Inclusive Mas depois o filme se perde completamente O filme está obviamente incompleto O CGI do filme está absurdamente incompleto Aquelas garras parece que foi feito em casa Parece que eu que fiz De tão mal feito E Ryan Reynolds desenvolve sua crítica Dizendo que o filme é um lixo total Eu nem acho ser um lixo total Eu acho ser um lixo quase completo E que o desenvolvimento do filme foi completamente confuso Eles tinham umas 15 linhas de história Ao mesmo tempo rolando Pegaram 15 arcos diferentes do Wolverine E queriam incluir no mesmo filme Empilhar um sobre o outro E ficou caótico O roteiro começou a fazer sentido nenhum Tinha mudanças diárias no roteiro E isso prejudicou a qualidade final E eu sempre digo Quando foge do conceito inicial do roteiro É que o filme vai mal E geralmente essa é a principal explicação para qualquer flop Fora que o roteiro não faz sentido A adaptação dos personagens é pífia O próprio Deadpool é horroroso É o mercenário tagarela sem boca Eu sempre comento aqui Quando eu falo do Deadpool do Ryan Reynolds Que a culpa tem nome Tom Rothman Que aliás agora está na Sony Está cortando custo lá na Sony O Tom Rothman é famoso por cortar custo E foi ele que deu a ideia de fazer o Deadpool sem boca Ele também deu a ideia de fazer o Galactus como fumaça E lá na Sony Ele foi quem curtou a verba de marketing de As Caça Fantasmas O Tom Rothman é famoso por cortar as asinhas De quem gosta de gastar muito E provavelmente ele deu um ponto final No orçamento de Wolverine Origins Ele feirou e falou assim Lança do jeito que está porque eu não aguento mais pagar Para Chega Acabar com essa obra de igreja Esse filme não acaba A série Origins era longa Ia ter tempestade Ia ter Magneto Inclusive o Magneto Origins Se transformou em X-Men Primeira Classe Aquela introdução toda do Magneto caçando nazistas Veio da ideia original Do filme Magneto Então Todo mundo odeia esse filme Esse filme é horrível Esse filme é um desserviço Tanto é que o projeto Origins nem deu certo Foi abandonado E o Ryan Reynolds fala que esse filme Ele odeia porque Porque ele está nele E é um filme que quase colocou fim Na carreira do Ryan Reynolds Ele diz que o Wolverine Origins E o Lanterna Verde Para ser justo com as duas editoras Foram filmes que acabaram com a carreira dele Depois desses dois filmes Ele virou um párea Nesse estilo de cinema Que estava em ascensão Que estava com orçamentos cada vez maiores Porque ele ficou tão marcado Com esse filme ruim Com esse personagem horrível Que ele odeia esse filme Então não tem nada a ver com o Hugh Jack Não tem nada a ver com o personagem Wolverine em si Não tem nada a ver com uma briga de bastidores Não tem nada a ver com Já estamos tendo problemas do reino da fantasia Nada disso Eu vou voltar aqui muitas vezes Até o lançamento de Deadpool 3 Para comentar rumores de briga entre os dois Eu vou voltar várias vezes Ah, o Ryan Reynolds critica o novo cabelo de Hugh Jackman Hugh Jackman diz que o Ryan Reynolds não está malhando como ele Ryan Reynolds diz que o Hugh Jackman tem um sapato feio Hugh Jackman diz que o Ryan Reynolds se atrasa e dorme no set Vai ser isso o tempo todo E não vai ser terceiros que vão fazer isso Porque os sites poderiam também Estar ganhando com isso Ganhando clique com esse tipo de treta Mas vai ser uma coisa que vai ser orquestrada pelos próprios atores Faz parte da dinâmica da dupla brigar Ele não odeia o Wolverine Wolverine nem existe Então odiar o Wolverine é algo que já Beira a uma incapacidade cognitiva Mas não foi nada disso Não tem nada de pessoal Pessoal tem, né? Não tem nada pessoal com o Hugh Jackman Ou com o personagem Wolverine Esse ódio que o Ryan Reynolds tem Pelo Wolverine Que na verdade é o filme Que foi um ponto baixo da carreira dele E o ator também conclui Olhando o lado bom Se Wolverine e o Origins não fosse tão ruim assim Se não fosse esse lixo total Não daria a ele a oportunidade de rebutar esse personagem Com sucesso Sucesso que deu pra ele Inclusive a possibilidade de fechar uma trilogia Com o Deadpool 3 Tendo Wolverine de volta Tentando reescrever Esse conflito entre os dois personagens Agora de uma maneira Muito mais satisfatória E é isso que eu queria conversar com vocês Muito obrigado por assistir esse vídeo Daqui a pouco eu tô de volta com mais Assuntos da Cultura Pop Depois da vinheta vão aparecer opções do canal Pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo Até mais, até breve, até já Tchau Tchau